Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, bem-vindo ao canal do Metratos, é um canal que traz um conteúdo de entretenimento na parte de motores, né, games e afins, e rapaziada, a fita é a seguinte, eu vou acelerar o negócio aqui, porque como eu prometi, né, gente, a gente vai ter o rachinha agora de tarde, e agora são exatamente meio-dia, enquanto esquenta o carro eu explico pra vocês, velho. Então é o seguinte, né, rapaziada, o Ronaldinho ontem me ajudou, né, velho, a encontrar, como eu tô sem o MS Editor, então ele me ajudou a estar encontrando esse cara aqui, né, velho. E vocês podem ver que o carro tá todo amassado, né, essa é a nossa série, essa é a continuação da nossa série, né, então podem ver que o carro tá todo amassado porque eu saí pra fazer uns testes com ele, né, conforme eu ia regulando o motor, né, eu fazia a regulagem, ia lá e fazia uns testes, pode vir à frente, ó, tá todo amassado, todo fodido, velho. Então, o que que eu pensei? É, como a gente tá com essa grana aí, que não é, né, que não é real, esses 24 mil, a gente fazia um rachinha e até o mecânico, né, velho. Então a gente chega no mecânico, é, vai lá e gasta, gasta no mecânico, né, para brisa, punilaria e tal, é, vê lá mais algumas coisinhas que dá pra fazer, até, até a regulagem dele eu ponho, depois a gente vem, e aí eu regulo gravando pra vocês, entendeu? E aí, o que que acontece? É, aí a gente torre esse dinheiro aí porque tá na hora da gente começar a fazer dinheiro, começar a vender aqui o juro, né, velho. Então tá na hora de começar a agilizar esses negócios aí. Então, é aquilo, velho, eu tô, deixa eu ver se já esquentou um pouco, vamos naquela bombadinha, velho, né. Eu ainda não arrumei o mouse, eu vou fazer isso tudo agora à tarde, rapaziada, porque tô com visita em casa, então, já pedi pra todo mundo ficar naquele silêncio maroto, né, velho, cês tão ligados, então, e aí, falei, ó, vou gravar porque eu prometi pros caras e daqui a pouco a gente, meu, é, vê, faz, vê um filme aí, faz alguma coisa da hora, né, mano. Obrigado aí por todos os novos inscritos, obrigado aí por quem tá presente, né, velho, o que eu ia fazer, ah, suprir as necessidades básicas e quantos casos, quem tá ali, vamos suprir aqui, ó. Lembrando que estamos sem a placa de vídeo, né, mas o computador está bem melhor já do que era, antes, então, estamos sem a placa de vídeo, eu não vou tomar banho, vamos matar a fome, só, a gente mata a fome e mata a sede e dá uma mijada lá fora, meu medo é o carro esquentar muito e o... Aí, tô parecendo uma cara louca, tontão com esse mouse aqui, velho. Deixa eu ver como é que tá aqui, beleza, né. Vamos que vamos que ninguém morre de vontade de mijar, né, velho, então... É isso, ó, não esqueci o freio de mão, hein, rapaziada. Ah, moleque. O mouse tá tão sensível, mano, ele dá até medo, velho. Aposeada, lembrando, né, vamos tomar sempre muita cautela com o câmbio do Satsuma. Eu vou aqui pela ponte pra gente chegar mais rápido, porque senão não vai dar tempo de chegar no mecânico. Mas, mano, sempre muita cautela com o câmbio do Satsuma, porque, velho, tá vendo ali, ó, o carro esquentou, agora foi pro 12, não sei porquê, mas ainda também o carro ainda não tá totalmente quente. Vocês vão perceber que ele vai oscilar entre 13 e 14. Vão perceber isso aí, vai dar essa osciladinha, essa diferenciada. E o carro precisa de alinhamento, então, o que já vai deixar, vamos gastar, vamos torrar esse dinheiro aí, que não é nosso. E no episódio da noite, a gente já vai começar a fazer dinheiro, entendeu, então, agora vai ter o rachinha, é... E a gente vai no mecânico, e eu encerro o vídeo no mecânico pro vídeo não ficar muito longo, né, o que acontece... Eu não gosto de pegar o carro do mecânico, não porque ele é estável, velho, mas porque ele é automático. E pra você engatar a ré, velho, eu tenho que apertar o freio do G920 até o talo, tá ligado? Eu quebrei os fios, velho, a última vez, eu quebrei o fio do G920 pisando no freio pra engatar a ré, mano. Porque, pra quem sabe, né, atrás tem a saída de fios, eles fizeram um negócio muito burro. Eles fizeram, tipo, a saída do... a plataforma, né, dos pedais aqui, e a saída junto no negócio. Então, velho, ficou... ficou um negócio muito burro. Pra quem não tem um cockpit, como eu, por exemplo, eu não tenho cockpit, né, mano, aqui atrás tá a minha cama, velho. Como é que eu vou entrar um cockpit aqui, né, mano? Ou eu não durmo mais, velho, tá ligado? Eu já não vou comer, porque, né, meu, o que eu tinha na conta, no bolso, o que deu pra fazer, pra pedir, né, na rua, ali, de inteira, né, pra pedir naquilo, pedir naquilo, pedir naquilo, vendi isso, vendi aquilo. O que eu tinha, eu enfiei no... eu enfiei no PC, né, mano? Então, eu não tenho como tá colocando um cockpit agora, né, velho? Então, o bagulho tá louco, mano. Então, a gente tem que ir no passo que a gente pode e no passo que a gente consegue, né? No passinho do Romano. Aqui, ó, o pessoal tá aqui, legal. Vamos dar uma parada e vamos chamar todo mundo por racha, né? E aí a gente tá voltando mapa, e já encosta, né, pra... Já encosta aqui, pra... deixa eu desligar aqui, pra não ter problema. É tomática bateria não tens encaixado, né velho? A preta não tem uma parada, mano? Agora ele ligou cá, ele vamos embora. E aí, filhão, vamos? Pensei, ele liga o carro engatado, velho Ó, ó De cara com a morte, velho De cara com a morte, mano Olha, você é louco, velho Ó, ia, 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 vambora Vambora, vambora, vambora E é isso, né, rapaziada A gente dá essa volta aí Enquanto eles vão se preparando Vão fazendo aquela graça Vão fazendo aquele rodeio A gente vai se preparando também Vou abrir esse vidro aqui Pra enxergar melhor Pra a gente não bater o carro de novo, mano O busão encrespou os caras, velho Puta merda Lá vou eu empurrar os caras de novo, né, mano Mas tá bom, ó Um já saiu Vamo lá Empurra, 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 empurra Empurra, vamo, vamo, filhão Puta, o busão azedou O racha, mano Vamo tirar ele pela frente, ó Eu não gosto de trocar o volante do motor, velho Por causa do motor, é louco Controle de embreagem fica muito ruim Pode ver que o carro quase morre toda hora, velho Se você não tá ligeiro aqui Se você não mete o pé na embreagem, velho O carro ficou uma bosta, mano Fica quadrado, velho Vamos ver se agora os caras não batem, né, mano Porque um já foi Infelizmente, né, mano Os caras não foram sincronizados, né, mano Vamos ver se agora os caras não batem Pra gente concluir o racha Ai, mano Olha eu olhando pra baixo, velho Tá faltando alguma coisa aqui Mais pezão, velho Rapaziada, enquanto Enquanto eu não sair, né Enquanto eu não chegar a placa de vídeo, mano Eu vou Você viu que foi uma roleta russa, né Enquanto eu não chegar a placa de vídeo Eu vou desabilitando as coisas Pra gente conseguir gravar melhor, tá ligado Porque, né, eu quero O que eu queria era o retrovisor habilitado Já estamos Então agora o que eu quero é enxergar melhor, né, mano O cara vai fazer aquela graça dele aqui Então vamos entrar junto, né, mano E aqui a gente para Pra ficar de fronte aqui, ó Um pro outro A gasolina tá lá embaixo, rapaziada, né Tá, mano Vamos que vamos, velho Mas vai dar, né E acho que agora vai sair nossa roxinha, né, mano O carro não tá muito forte, tá Já tô adiantando pra vocês, mano Aqui sempre dá uma bugadinha mesmo Que eu já vou entrar daquele jeito Porque se não a gente vai Entrar numa desvantagem ferrada, né, mano E vambora Ah, até que enfim, mano Aqui, ó Perigo, hein Mano Olha a Itarusa, rapaziada Olha a Itarusa Passamos ele e o cara, mano Ele pegou embalo Mas vamos que vamos Vamos virar o ponteiro aqui, ó Quem sabe a gente pegue ele aí No velocidade final, né, mano Lembrando que o Satsuma tá, né Tá com Tá com pouca gasolina Então Vamos sempre na pura calma Mas vamos que vamos, né Olha o doido aí do carro, velho, mano Aqui a Corvê a gente faz no limite, né Vamos ver pegando contra a mão Pegando tudo que dá É, rapaziada Não deu pra nós Por enquanto o Satsuma não tá bom O Satsuma ainda não tá Não tá fiadinho Aí a gente tá com aquela A relação de marcha longa, né Lembra que eu confundi, né As coisas eu Em vez de eu colocar mais curtinha Que a que eu gosto Por causa da quinta e da sexta marcha Eu acabei colocando a longa, né, velho Quando eu vier buscar o carro Pelo jeito eu vou ter que trazer gasolina também Porque, mano Gasolina tá acabando Vamos ver se dá pra chegar no Dá pra chegar no mecânico, né, velho Cês tão ligado que, mano Pode até dar um Vamos no modo Né, econômico agora Vamos já Já foi o rachinha mesmo Tentar chegar no mecânico Eu pego A gente finaliza o vídeo lá Tá ligado Só deu pra gente ter uma noção aí De como tá O carro tá quadrado ainda, né Porém Né, estamos ali, ó Estamos no, né Tá no 13 Tá certinho Porém essa relação de marcha Não está pra ele Vamos fazer o seguinte Pra gente fazer um teste Eu vou por a mais curta Entendeu Então a gente faz um teste daí O carro não tá esquentando Tá bom E é isso aí, né O escapamento tá colocado Agora, graças a Deus, né A gente conseguiu arrumar aquele bug, né, mano Então vamos aqui na pura calma Pra gasolina não acabar, velho Porque, mano Tá dando medo, velho Ó Nossa senhora, hein, rapaziada Será que dá, velho? Agora dá pra chegar, mano? Que vai, né? Vamos que vamos, né, mano? Sai do suma econômica Ele ainda não... Ele ainda não tá potente Potente, potente, potente Ixi, eu acho que acabou a gasolina, mano Não, acabou não Ele ainda não tá forte, né, mano Porém está honrado, né, velho Deu pra sair aí junto com os caras Deu pra... Na saída deu pra... Deu pra sair junto Vamos chegar meio que no talo Então eu vou ter que trazer gasolina Eu vou assistir esse vídeo Antes de começar o vídeo da noite, mano Pra mim não... Pra mim não esquecer Porque se eu entrar sem gasolina Esqueci de fechar aqui, velho Se eu entrar sem gasolina Se eu chegar sem gasolina A gente não consegue voltar pra casa, mano É aquilo, né? O Salves vai pro... Né? Pro Cauã Lopes Vai pro Wendel Pro Cassiano Fick Pro João Gamer Pro Maurício E pro Gabriel Gamer hoje Esse vídeo da tarde Os salves vão ser esse, brother Tinha até esquecido Mas como a gente tá com pressa De chegar no mecânico aí Porque o mecânico vai fechar, né, mano? A gente tá sem gasolina O mecânico tá fechando, né, velho? Bom Vai dar pra chegar, vô A gente desengata aqui Vai na banguela agora Que agora colou o ponteiro lá embaixo, velho É daquele jeito, mano Tomo de boa Nossa, agora a tensão aumenta, né, velho? Esperar os caras passarem, né, velho? Vamos que vamos Então lá a gente vai fazer o seguinte Agora no mecânico A gente vai ter que esperar A gente vai ter que fazer Dá tipo Vai ter que dar aí, ó Vamos fazer a cota De uns 23 mil con Pra gente não ficar sem dinheiro pra comer Então eu vou gastar no mecânico É uns 23 pau Vamos fazer o seguinte Vamos gastar o dinheiro que tem no mecânico Com o satsuma Certo? E aí a gente começa a série bonitinho, né? Fazendo os trabalhos e tal A gente já começa a noite fazendo o Kyuju E, né, vamos fazer uma focinha Ó, tem umas peças aqui Vamos lembrar de pegar, né, velho? Então é aquilo Conseguimos chegar aqui Graças a Deus Conseguimos chegar com Né, com segurança E conseguimos tirar um rachinha Um rachinha que não foi muito Foi bom, né? Foi adrenalina no começo Porém Não valeu muito Que era a ação Não tem hora aqui, né? Vamos rápido Antes que ele feche, velho É isso, tá? Então, ó Vou por um alinhamento Vou checar os feijos Não precisa Vamos ver se tem alguma Ajeito do motor O motor também não precisa também Então, a gente Vai fazer assim, ó Como, né, eu tinha colocado A mais longa Que foi a 3700 Vamos colocar a mais curta, né? 4625 Acredito agora que seja assim E aqui o body kit A gente vai arrumar inteiro Bom, 13 pau Vamos pegar uma pintura Foi pra 19 Vamos pegar uma personalizada Vamos deixar pretão mesmo, né, velho? Ou não? Vamos deixar Deixa eu ver Fazer o seguinte Vamos deixar pretão por enquanto Não, não tenho nenhuma textura colocada As rodas Vamos aqui, ó Vamos colocar Vamos colocar Vamos pôr também Vamos pintar a roda de preto também Vamos deixar ele todo preto por enquanto Enquanto aí vocês viram a opinião aí Quando a gente vier buscar eles Aí vamos colocar uns pneus novo, ó 22 Vamos colocar mais alguma coisinha Pra gastar esse resto aí Então vamos remover Não, não Vamos fazer o seguinte, ó Motor Tânico É que aí vai ultrapassar o 24 E a gente tira aqui, ó Vou tirar um alinhamento 24, 400 Não Vamos tirar o Motor Tânico pra gente não é negócio, né, mano? E aqui essa pintura metalizada também não vai dar Bom, é isso Vamos fazer isso aqui Eu... A gente gasta o... Ó Obrigado, mano Então ficou assim, rapaziada Por enquanto... Puta, mano Eu não coloquei o capô, velho Eu coloquei o capô, mano Ou não? Puta, esqueci, mano Ai, que raiva Tá bom, faz parte O capô depois a gente pinta lá com, né Vamos fingir que o capô é de fibra Então ficou assim, rapaziada O vídeo agora da tarde é o segundo vídeo Então foi esse rastinha é madarosca Tá? A gente... Ah, eu pedi o vidro, mano Puta, velho Esqueci do vidro também, eu acho Ou não? Acho que eu coloquei sim Acho que eu coloquei Mas beleza Então ficou assim, ó Agora o vídeo da tarde, né Foi esse rastinha maroto E o carro trazendo pro mecânico E eu prometo pra vocês Que o vídeo da noite A gente vai tá vindo buscar o carro E aí a gente vai fazer uma regulagem E já deixei ele, né Mais top, mais power Beleza? O... Eu vou deixar o jogo rodando e tal Vou, né Vou tirar um lazerzinho por enquanto E aí fica por isso mesmo Obrigado por quem tem assistido o vídeo Tomara que tenha gostado O vídeo foi simples Foi rápido Porém, né Deu pra gente ter uma noção aí Que o Satsuma tá precisando muito De uma... De um up aí Porque ele tá bem badarosca Tá bem, filé Deu uma bugada aqui Mas voltamos Tá bem, filé Obrigado, obrigado Eu fui Até a noite, rapaziada